E aí meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos à segunda parte da série de gameplay de Mega Man X2 de Super Nintendo. Bom pessoal, no vídeo passado a gente jogou a fase de introdução, derrotamos os dois primeiros Mavericks, que foram o Wire Sponge e o Elgator. E aqui no vídeo de hoje, nós vamos, na continuidade, vamos enfrentar, tentar derrotar mais dois, dependendo do tempo do vídeo, com três Mavericks. Então sem muita conversa, vamos selecionar aqui o primeiro do vídeo de hoje, que é o Flamestack, que é esse amiguinho aí de fogo. Eu não tenho a fraqueza dele, tá pessoal? Mas né, eu vou utilizar a Buster né, pra acabar com a raça do carinha né, só que antes né, aqui no começo da fase nós vamos equipar o Strike Chain tá, que é pra mim utilizar ele, pra mim pegar um Sub-Tank tá, usei carregado aqui, aí você alcança esse local e pega um Sub-Tank né. Agora, vou manter carregado aqui né, o Discozinho do Gator né, o Spinwell, que é pra me destruir aqui essa barreira e pegar um rastante né. Pronto, o que tinha que pegar nessa fase, era só isso tá. Agora, é, nós vamos, é, concluir a fase né. Passando aqui, rápido né, bem aqui ó, vai ter outro segredo, que é pra esse Bisolo destruir essa passagem tá, essa de cima, que é pra gente ter acesso a essa porta né. Porque nessa fase que a gente tá, é uma das fases, é uma fase né, que tá um dos 3 X Hunters né, então a gente tem que enfrentar ele né, ele não pode ignorar, se ignorar a gente perde uma parte do zero. A fraqueza dele é o fogo tá pessoal, como não tem a fraqueza dele, a gente vai enfrentar, é, utilizando apenas a bolsa né, desse jeito. O bicho piruleta, fica dando esses dinhos aí né, o, esse aqui é o, bicho piruleta né, é, cabelo não tira aqui, de boa, beleza. Toma aí, cuidado, nossa cara, quando ele faz isso é uma tristeza sem tamanho meu, cuidado. Então meu filho, vai ficar girando toda hora, é sério. Toma aí na cabecinha. Pronto, então já era pra ele né. Pronto, é, acabei tomando muito dano aqui, mas de boa né. Aí né, a gente consegue né, primeira parte do zero, acho que é a primeira, que é a cabeça né. Agora vamos, seguir com o restante da fase né. Nossa cara, acabei tomando uma bela de uma surra dele aí né. Mas de boa. Agora vamos seguir com a fase né, aqui vai ter essa parte aqui com gás. Tem que tomar cuidado com esses inimigos tá, que tem foguinho no rabo né, e eles ativam né, o gás. E fica aceso né, com fogo. Então vamos tomar cuidado né, HP um pouquinho recuperado. Norma aí você também. O carregado dessa arma é muito bom cara. Muito bom mesmo. Esperar aqui mais um pouquinho. Toma aí você. E... Fase... É... Concluída né. Praticamente concluída, até porque tem um bote pra gente enfrentar né. Que é o Flame Stag né. E como a gente não tem a fraqueza dele, nós vamos... Dar cabo dele com... A Buster mesmo né. Ele vem pulando por cima. Toma aí o primeiro tiro. Nossa cara, essas motos aí meu. É impossível meu. É... Um tiro ali, isso não foi muito bom. Isso foi péssimo né. Mas tomar aí outro. E assim vai tomar. Nossa cara, o botão tá... Comendo input né. O controle. É... O cara vai ficar... Subindo agora ó. A batalha toda né. Fica no chão aí meu irmão. Toma aí. Combozinho duplo. E mais um já era pra ele né. Até que foi rápido né. Você vai subir. Não foi tão complicado assim. Aí a gente vai... É... Ganhar né. A Speed Burner né. Que é uma arma muito boa né. A arma desse boss aqui né. Uma das melhores armas desse jogo. Aí tem a seninha aí né. Muito boa aliás. E a arma é essa daí né. A Speed Burner né. Aí né. Os X Hunters vão trocar de local né. De local né. Eles seguem um padrão específico né. Toda vez que você... É... Troca de fase. Ou dá um Game Over né. Ou mata um Chefão. Esses X Hunters vão... É... Trocando né. Também de fase né. E eles seguem um padrão específico. Não tem ANG nisso daí. Agora... Nós vamos... É... Pra próxima... É... Fase né. Deixa eu ver. Qual a fase que eu vou. Vamos na fase aqui do Magna Centipish né. Que é essa lacraiazinha aí. Aqui... Eu não tenho a fraqueza aí também tá pessoal. Então... Nós vamos ter que matar... Utilizando apenas a Buster também. E é curioso essa fase aqui né. Que era daqui que os X Hunters estavam... Vigiando o X né. Naquela esfera ali do background né. Inclusive essa aqui... É meio que a última fase do jogo né. Pois é. Aí aqui nesse começo é um Stealthzinho né. Você tem que tomar cuidado pra não encostar nessas luzes aí. Que vão... Viajando aí pelo... O background né. Aí aqui a gente sobe. E pega... Mais um restante. Não tem problema se você encostar na... Nas luzes tá. O que importa é você deixar esse bloco aqui pelo menos... É... inteiro né. Não pode destruir né. Caso ele vire inimigo é só você chegar aqui e depois voltar. Que o bloco sobe sem ser um inimigo né. Vamos prosseguir né. Aqui tem essas caixas né. Que... Se você não tomar cuidado X... Pode ser imprensado e acaba morrendo né. Inclusive dá pra passar de boa... De boa não. Dá pra passar né. Por essas caixas mais rápido né. Mas... Eu prefiro um negócio mais... Mais tranquilo né. Vamos equipar aqui o Speed Burn né. Que é pra mim passar aqui rápido. Pra esse local. Aqui... Tem essa caixa né. Utilizar pra mim subir. E alcançar... Esse local aqui né. Agora... Nós vamos enfrentar... É... O mini boss da fase né. Que é esse... Essa espada aí. Com efeitozinho 3D né. Um chip especial do... É... Do Mega Man X2 hein. A fraqueza dele é o gancho tá. Então... Manda gancho nele. Dá pra matar com apenas um tiro né. Mas só que... Eu não sou muito bom pra fazer isso. Na verdade eu nunca nem consegui né. Mas de boa. HPzinho. Aí bem aqui ó. Vai ter uma partezinha com... Um stealth também tá ó. E é bom você... Ignorar tá. É... Acabei encostando no negócio ali. De boa. Agora vamos passar rápido aqui por esse local né. E não deixar aquela... Coisa ali que aparece no... No fundo encostar na gente tá. Passar rápido. Pronto. HP recuperado. O inimigo não seguiu a gente. Agora é só subir aqui né. E a gente encontra... Mais um mini boss. A fraqueza dele... É... O fogo tá. Então manda... Fogo nele. É... Só que não precisa errar né. Acertar pelo menos o bicho. E uma coisa que eu não comentei né. Se aquele negócio encosta em você né. Que eu falei que não era pra deixar. Esse boss vai ficando mais forte tá. E tem três níveis de... É... De força né. Se encostar em você três vezes... E já viu né. Você está ferrado né. Aqui tem aquela caixa né. Menorar ela. Passar aqui de boinha. Agora chegamos... Na porta do boss né. Passando aqui de boa. Como eu falei né. A gente não tem a fraqueza dele. Então a gente vai enfrentar ele... Utilizando apenas a busta né. Passar aqui. E pronto né. Isso aqui que eu acabei de fazer. É o Tail Spin Glitch tá. Pra fazer isso daqui. O boss precisa soltar né. A cauda dele né. É. Ele precisa dar o rabo pra você. Eu vou dar o rabo. Aí quando ele faz isso. Você precisa estar... Atrás dele tá. Aí no momento que a... Os fragmentos da cauda dele. Vão saindo da tela. Você dá um pulo com o dash. Na parede tá. E desliza um pouquinho. Estando grudado na parede pra baixo né. Desliza um pouquinho pra baixo. Que o... A cauda do... Do Magna Centipede. Vai bugar né. E ela não... Ela fica girando infinitamente. Nunca ele acerta né. Não é tão difícil acertar não tá pessoal. É bem fácil até. Pelo menos... No chão né. No alto... Você tem que ser um pouco mais habilidoso né. E tá aí né. Mais um boss. É... Derrotado. Até que foi de primeira cara. E da perda de RNG tá. Se ele não soltar a cauda. Você não faz né. Mas tá aí né. A gente ganhou a... Magnet Mine né. Acho que é esse o nome. Essa arma. Deixa eu ver a próxima fase aqui. A gente vai... Vamos nessa aqui vai. No overdrive. Eu não tenho a fraqueza dele tá. Também a fraqueza dele é o... Sonic Slicer né. Mentira. Não. Na verdade Sonic Slicer é a arma dele. A fraqueza dele é o... Crystal Hunter. É. Que é a... Da arma do... Do Carabuja né. Do... Crystal Snake. Então a gente vai... Derrotar ele utilizando apenas a buster né. Eu vou nele aqui. Na verdade. Eu nem treinei nessa fase. Eu ia na fase do... É... Do Crystal Snail né. Só que... Como o X Hunter acabou passando pra lá. E eu... Não esperava que ele fosse pra lá né. Imaginava que ele fosse pra outra fase. Então eu vou aqui logo né. E espero não sofrer né. Hehehe. Pois é. Espero não sofrer. Aí aqui a gente pega a motinha né. Vou... Acertar... Esse negócio aqui que fica no meio da fase. Que é pra não ficar... Com essa tempestade de areia né. Vamos seguir em frente né. E a gente vai precisar dessa moto aqui ó. Até pelo menos o final dessa... É... Dessa fase tá. Que a gente vai precisar dela pra pegar... É... Um rastro tanque tá. O segredo dessa fase é apenas um... Um rastro tanque mesmo. Não. Na verdade não é um rastro tanque. Tem um... Tem a... Uma parte da armadura né. As botas hein. Nossa cara. Eu tô... Tô meio noob hoje né. Espero que... Não me enrole de novo. Então deixa aqui. Meu filho. Você não vai subir não. Ou não. O negócio tá meio feio cara. Dá o dash. Meu filho. Você não vai pegar não. Não vai alcançar o negócio. Meu filho. Dá o dash. Vamos lá. Mais uma tentativa. Dá o dash. Dá outro dash aqui. Um dash aqui. Outro aqui. Agora tá ali o rastro tanque. Eu vou tentar... Tomar cuidado aqui né. Dança da motinha. Pronto. Rastro tanque coletado. Agora vamos... Pra cá pra gente pegar... A... Mais uma parte da armadura pro x né. Que é das botas né. Aí agora o x pode dar... R test né. Aí né. Com... Combinado com... As luvas né. O x pode utilizar uma técnica especial né. Utilizado por speedrunners. Que é o neon jump né. Que vai ser até que útil pra gente né. Agora vamos... Concluir a fase né. Chegamos no final. Agora vamos aqui pro míssil né. Nessa cena aí do... Do Mesh. Supremo né. Que é uma cutscene. O x atira muito rápido né. Inclusive quem é leigo na franquia. E vê alguém fazendo isso né. Jogando e vê. E pensa que a pessoa tá fazendo né. Mas isso é cutscene. Não é... O jogador que faz né. Igual você enfrentar o... É... Overdrive Ortwist né. E como a gente não tem a fraqueza dele. A gente vai só... Utilizar... A Buster né. Toma aí. Mais outro. Cuidado. Ele é um boss bem traiçoeiro cara. As vezes eu sofro bastante nele meu. Mas né. Por enquanto tá tudo... Tudo sob controle né. Toma aí. Vai dar uma carreirinha né. Tomei um combo duplo. Mais outro combo duplo. É... Tomei uma... Atropelado do... Do amiguinho. Mais outro. Não vou deixar ele sair da tela. Porque se fizer isso ele... Vai pro fundo né. E tá aí. Mais um boss derrotado. E mais uma fase concluída. É... Hoje até que eu fui meio desengonçado. Mas até que eu consegui passar tudo de boinha né. Não morri. Pelo menos até agora. Consegui acertar o teu Spin Glitch. Eu dei uma treinada hoje. Não é tão difícil né. É bem fácil até. Mas... Tá aí né. Mais uma fase concluída. A gente pegou a Sonic Slice né. Que é essa arma aí. Que é a pior arma do jogo. Essa arma que é muito... Ela é muito ruim cara. A única coisa que prestam nela é o carregado. Mas é só isso mesmo. E tá aí né. A gente tá faltando apenas três fases agora. Pra gente jogar né. A gente vai deixar isso aqui pro próximo vídeo. Mas é isso pessoal. É... Eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem assistiu o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. E... Até... O próximo vídeo. Valeu! Tchau!